Um mundo com problemas globais e que exige soluções coletivas. Este foi o tom do primeiro discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer apontou os principais entraves para a paz mundial. As guerras, o terrorismo, o nacionalismo e a intolerância. E para enfrentar esta realidade, Michel Temer defendeu uma ONU efetiva. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. A reforma do Conselho de Segurança da ONU, o fim da guerra da Síria e a criação de um Estado da Palestina também foram temas apontados pelo presidente, que mostrou preocupação com o arsenal nuclear e o recente teste feito pela Coreia do Norte. Já sobre as mudanças climáticas, Temer foi enfático ao dizer que não existe um plano B e que ações ambiciosas devem ser tomadas por todos os países. Passando para a realidade brasileira, o presidente Michel Temer disse que no país as liberdades individuais são respeitadas e valorizadas. Nosso olhar deve voltar-se também para as minorias e outros segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. É o que temos feito no Brasil, com programas de transferência de renda e de acesso à habitação e à educação. Inclusive, por meio de financiamento a estudantes de famílias pobres. Ou com a defesa da igualdade de gênero, prevista expressamente na nossa Constituição. Temer ainda apontou o caminho que o Brasil está seguindo. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir. O caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se. E o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. E aí Obrigado.